O governo do estado do Maranhão deu início à 12ª Semana Maranhense de Dança, um evento que já faz parte do calendário da cidade, e que a cada ano surpreende pelo número de participações e também de novas ideias. Eu acho que a Semana de Dança nos leva a, eu falo muito para a nossa turma, ela nos leva a se tornar um dia internacional, visto que ela tem um peso, uma força muito grande. As apresentações contam com bailarinos e grupos maranhenses exibindo um show de ritmos e diversidade coreográfica, das mais variadas expressões da dança. A exemplo, a série televisiva La Casa de Papel, que arrancou aplauso do público, por sinal, uma plateia lotada. Para mim foi uma honra, foi algo que encantou todo mundo, as pessoas ficaram assim, meu Deus, não acredito, La Casa de Papel em forma de dança, e assim, essa foi a minha intenção, prender o público, deixar o público sem ação. E por aqui tem gente que já participa há pelo menos 10 anos desta Semana de Dança, e sempre divulgando um estilo de dança bem alternativo, o freestyle. São 10 anos participando, levando a bandeira do hip hop para a galera jovem que quer conhecer, e é muito legal. E o que falar da resposta do público? Afinal, muitas apresentações foram aplaudidas de maneira jamais vista. É importante de novo a gente ter esse evento, porque está mostrando um lado cultural, e está trazendo pessoas que não só daqui do estado, mas outras escolas de dança estão vindo para cá, fazer suas apresentações. A Semana Maranhense de Dança segue com muita interação em vários pontos da cidade, como teatro, praças, além de oficinas, e bate-papo interagindo com profissionais da dança. E a Semana Maranhense de Dança.